Não é tão difícil? Ah, Marcelão, exatamente quem queria encontrar, esse é o meu amigo, meus parabéns. Parabéns, por quê? Ontem à noite, todo mundo querendo chegar na galorinha, mandar uma palavrinha, meu amigão chegou, aqui e ali, ups, motel. Que motel, ó, que motel? Nós ficamos conversando na pracinha sobre o luar. Não acredito. É porque eu sou assim, eu gosto de um clima romântico, sabe? Inocente, poético, sonhador, não sei, acho que eu sou um... Um banana, um Zé Ruela, um Mané Jaca, um tremendo bundão. O que é isso? É comigo, é no Popo Lago, pai. E aí, Bob, mais?